E aí, meus amigos e família, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um canal do Marcelo Moreira, gravando mais um vídeo para vocês, beleza? E aí, deixa um salve aí para o mil volts, beleza? O cara está fortalecendo o canal e vai lá no link dele que eu vou deixar aí embaixo aí, na descrição. Dá uma força para eles lá. E aí, faz vídeos de lento, né? Vídeos, falar. Dá uma forcinha para eles lá, beleza? Mil volts. Mil volts. Vou até deixar o link do canal dele aí. E dá uma força lá, beleza? E já fiz uma bike fraud aqui hoje. Estou editando, beleza? E deixe seus comentários aqui se achou da câmera, beleza? Então, vamos partir para essa. Fui, beleza? Fui. E aí, deixa um salve aí. E aí, deixa um salve aí. E aí, deixa um salve aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.